Olá meninas, meu nome é Luane, sou instrutora na escola manicure e hoje eu vim esclarecer uma dúvida pra vocês. E o assunto de hoje é, a palitação na segunda camada do esmalte agiliza o nosso processo de manicure, pedicure, de esmaltação? E o que fazer quando o esmalte seca, antes de fazer a palitação? Bom meninas, o que a gente deve fazer? Quando a gente não se tem muita prática ainda na esmaltação, quando você não tem aquela agilidade, o correto é, primeira camada, tira o excesso com o palito, segunda camada, tira o excesso com o palito. Por quê? A palitação é muito importante, porque se você fizer ela bem feita, na hora de você retirar o excesso de esmalte com algodão e acetona, se a palitação estiver bem feita, se não tiver cantos borrados, se ela estiver bem certinha, vai facilitar muito o processo de tirar os borrões. Então, quando ainda não se tem uma certa agilidade, uma certa rapidez na esmaltação, o correto é tirar em todas as camadas, menos na base. Então, passou a primeira camada, passa o palito, passou a segunda camada, passa o palito, para não ocorrer de secar. Porque tem esmaltes que secam mais rápido, tem esmaltes que secam mais devagar. Então, para a gente prevenir que o esmalte seque e depois fique difícil de você tirar o excesso, pode passar na primeira camada, passa o palito, na segunda camada também. Quando depois você consegue uma certa prática, uma certa agilidade na esmaltação, aí sim, aí você deixa para passar na segunda camada, porque vai agilizar o processo. E vocês já sabem, meninas, deixe suas dúvidas nos comentários, dá um joinha no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. E para saber mais dos nossos cursos, entre no nosso site www.escolamanicure.com ou no nosso WhatsApp 43 999 77 7355. Um beijo, meninas, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho